Meu nome é Guilherme Formigueri, eu sou fundador e diretor executivo da CGN, a Central Gazeta de Notícias. O portal foi lançado em novembro de 2006. Hoje nós contamos com mais de 2 milhões de acessos por mês. Tudo isso de forma gratuita, não cobramos nada pelo nosso conteúdo. A maneira que nós temos de monetizar é através da publicidade. E dessa maneira o Adesense contribuiu muito. O Adesense é muito importante para a CGN. Hoje nós conseguimos monetizar 100% do nosso espaço publicitário através do Adesense. Ele traz os anunciantes nacionais e internacionais ao lado do meu anunciante local, valorizando esse espaço e valorizando o anunciante da cidade de Cascavel e da região oeste do Paraná. Nós estamos investindo em novos projetos e sem o Adesense isso não seria possível. Desenvolvemos um aplicativo para iOS e Android. Nele a gente distribui as notícias e além disso faz com que o próprio usuário do aplicativo possa enviar imagens, fotos e vídeos. Hoje a receita do Adesense cresce mês a mês e ele já faz parte da gestão dos meus negócios. Meus planos para o futuro é crescer com a CGN. No entanto, isso só vai ser possível com o Adesense ao meu lado. Tchau! 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 Tchau!